e salve salve rapaziada sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu já tô aí com mais um vídeo para vocês tô aí com mais um vídeo de free fun então rapaziada no vídeo de hoje tô aí com a gameplay mais insana mais insana idade total só bora bora naquele pique então se você é novo aí no canal já se inscreve já deixa aquele like compartilha esse vídeo para o seu amigo não se esquece de ativar o sininho as notificações tamo junto é nóis eu tô roubo aqui né rapaz rapaziada tô com a voz meia rouca para desculpa aí a vocês por isso que eu vou tava falando um pouco aqui desanimado mas não é só desanimado por isso também desanimado por várias coisas aqui no free fare que acontece comigo mas é a vida a gente tem que entender né então rapaziada tem muita gente aí que comenta nos meus vídeos caraca você joga para caralho você joga demais um dia você vai ser reconhecido para essas paradas todas eu tô ligado rapaziada com fé em deus um dia não chega lá mas tem muita gente aí também que me pede eu tá trazendo gameplay squad eu fico me perguntando como eu vou tá trazendo a gameplay squad se eu não tenho time isso eu não tenho nada fixo entendeu rapaziada sendo mano que isso me atrapalha muito é eu sou praticamente que nem a maioria dos jogadores do free fire aí que só joga solo tem muita gente que fala no meu vídeo é fabrício eu só jogo só porque eu não tenho amigo tem ninguém para jogar que os cara não quer jogar com você eu não sou aquele negócio que os cara não quer jogar comigo se eu chamar até para jogar eu não sei se vem às vezes vem às vezes não vem entendeu mas tipo quando eu preciso eu não tenho aquele squad para jogando comigo no horário que eu tô jogando jogando isso atrapalha muito na evolução porque atrapalha muito na evolução na evolução porque tipo rapaziada você com esquadra fixo treinando todos os dias além de você se fortalecer com seu esquadra você vai melhorar muito sua jogabilidade como assim fabrício melhorar muito sua jogabilidade tipo rapaz você tá jogando esquadra aí uma esquadra para cima do seu esquadra se seu time todo cai pai você vai lá daquela metade é praticamente um solo versus esquadra pá você leva esquadra todinho daquela metade e sempre sempre como vocês veem os youtube grande assim o gato leve o up aí se eu leve o optando mitada ele fica jogando esquadra o esquadra dele vai lá com a peça na farofa opa peraí que tem cara aqui de subir capa não foi botei a panela na mão para correr não corri certo já se movimenta aqui atrás dele vamos atrás dele tem subir capa não foi bota panela na mão já corre bota o pau na mão quer dizer mas não queria falar pau porque é muita safadeza queria falar panela mesmo já vamos avançando aqui cadê você filho de deus vai correr tem subir capa valeu tamo junto é nós um cara me atirou da wm não sei de onde foi eu vou esperar ele aqui de um jeito de outro sempre se movimentando aquela rapidez total como tava falando para você rapaz eu tô evoluindo mano tô evoluindo muito mais tipo eu não tenho aquele reconhecimento como assim reconhecimento reconhecimento para entrar em uma guilda boa rapaziada não é que a guilda que eu tô seja ruim peraí ai corre pula mateu valeu m4 botinha e nome engraçado então como assim uma guilda boa fabrício tipo rapaziada a guilda que eu tô ela não é ruim e por que ela não e por que você tá falando que entrar na guilda boa porque tipo rapaziada eu tô nessa guilda aqui ou não tem um não sei eu não sei como falar mano não tem um squad fixe entendeu tem gente que já tem squad formado já tem tudo fixe entendeu menos eu aí fica complicado por que porque toda hora que eu preciso jogar eu não tenho ninguém para jogar não tenho ninguém para treinar por isso que vocês vêem aqui meus vídeos é praticamente tudo solo mano eu queria estar entrando em uma guilda que me ajudasse a evoluir a cada dia mais vocês pensam que isso não ajuda mano guilda ajuda demais a pessoa evoluir vocês tira aí do capitão marulho vocês falar capitão marulho não evoluiu nada evoluiu sim mano evoluiu sim ele tá melhorando e muito os capa dele isso é louco cara tá melhorando demais por que também porque tá jogando com gente que sabe jogar e eu e tem gente que sabe jogar aqui nessa guilda que eu tô tem sim rapaziada mas tipo infelizmente eu não jogo com eles você vê o capitão marulho direto joga com o gato joga com o racha joga com os caras falam que o racha ruim mas eu não acho que o racha ruim joga com a maioria do pessoal entendeu e a maioria de todos tô indo pra lá para os grandes porque mano tá praticamente tá sendo uma escola tá ajudando todo mundo a crescer não é crescer fama youtube tipo ajudar a evoluir no jogo mano e é uma coisa que eu queria muito muita gente fala assim ah Fabrício por que você não entra na loz grande por que você não falar com o gato para entrar na loz grande você joga bem pra poxa é lá não sei o que mas rapaziada se fosse por mim vocês acham que eu já estaria lá na loz grande não é por mim mano é pelo gato vocês tem que falar com o gato filho deus fala com o gato assim no instagram é o gato chamo games vai abrir espagilda chão todo mundo flodasse lá todo mundo tá assistindo esse vídeo flodasse lá ia me ajudar muito mas eu não sei também se eu entraria por causa do meu minha taxa de abates em squad por que porque mano eu não tenho squad fixo como eu falei aqui pra vocês no começo eu não treino muito squad se eu for jogar squad eu jogo solo aí pá no começo da partida eu dou uma mitada mato um dois mas é não é que é impossível mano mas tipo solo vai ser squad dá para você matar squad sim mas não é que é impossível é meio que impossível e não é mas tipo quando você tá jogando squad cheio senão um duo vs squad você vai ter duas atenções para distrair o squad agora o squad encontra você sozinho ele vai focar só em você entendeu aí fica mais um pouco difícil mas tem vezes que o cara se sai bem se sai bem é só você deixar os caras encostar como já trouxe vídeo mitando aí squad pra vocês seria muito top da nossa grande mãe não creio que eu iria evoluir mais ainda é eu ia melhorar melhor olhar eu ia melhorar muito mais minha jogabilidade vocês sabem eu não tenho que reclamar eu só tenho que agradecer a deus por tudo que tem feito por mim é é ter chegado aqui até onde eu cheguei agora quatrocentos quatrocentos mil inscritos aí que foi em deus em breve é a cento e trinta e um mil inscritos tem que agradecer só a deus em primeiro lugar segundo a mente a todos vocês aí que me apoiaram que gostam dos meus vídeos fala que eu jogo bem pai me acompanha todos os dias minhas dicas minha estratégia mas rapaziada meu primeiro mestre eu peguei por causa do jogado não é babando ovo nada não eu peguei por conta dele há sete meses atrás daquela estratégia que ele ensinou do gás funcionava muito bem antigamente ele ficava dentro do gás isso aí a maneira vinte vivo é trinta vivo uma coisa que você lutear no primeiro gás é muito top quando você encontra aqueles que tem uma coisa que eu não sabia se não fosse ele ninguém ia saber entendeu muito top ele tem muito que ensinar mano ele sempre sempre ensina vocês aí como vocês sabem e seria muito top entrar lá formar sei lá não chegar formando para um time já que eu vou chegar assim já vou ter um time não entendeu tipo seria top com certeza eu iria evoluir sim os caras ia me chamar para jogar é claro tá lá na qualquer hora uma hora ou outra os caras ia me chamar para jogar e nisso com certeza eu iria evoluir porque tipo jogando squad como eu falei é muito top quando jogando squad eu não tenho ninguém para jogar entendeu não tenho eu sou praticamente que nem vocês rapaz não tem ninguém para jogar comigo não tem squad fixo que me ajuda a crescer me ajuda a treinar me ajuda a evoluir me ajuda a segurar o um puxadão de squad não que tipo eles vão me ajudar tipo jogando squad é a mesma coisa mano e isso ajuda demais porque tipo é muito top você treina várias coisas em squad principalmente a sua movimentação você vai melhorar em squad entendeu é tipo isso que eu queria falar para vocês aí rapaz então se vocês querem que eu eu entrei lá mano é flora no instagram dele hashtag é games fabrício lá para ver se ele ver se ele dá eu não tem alguma moral para mim aí para pelo menos fazer um teste lá mano fica muito nervoso de até para não para acho que eu nem até pelo nervosinho mas não passa no teste tô até sonhando com o teste né vai que tenha aí depende de vocês aí rapaz aí da flora no instagram dele mano a ver se ele vê esse vídeo aqui não sei então é isso aí que eu queria falar para você ter de subir capa ali já foi jogar até bem mano eu subi capa ali de foi capa de novo ave maria eu sou apelão mas meu deus me ajuda só bora avançando aqui vou meter um ruxadão aqui nesse cara para ver se eu sou bom no ruxadão esse cara aí é brabo oxi como eu tomei esse dano a minha perninha ali eu tava tomando muito dano aí eu tomei capa desse cara não sei que milagre ou não morri eu mostrei que eu dropei o gel errado mas se eu droppasse o gel ali na lá embaixo na na estrada eu ia tomar capa na hora que eu fosse buscar a curva do gel por isso que eu não dropei lá eu preferi tomar esse danos todo de que tomar uma capa e morrer logo mas infelizmente ainda eu tomei o carro vou droppar mais um gel aqui espera aí da cara ai meu deus que tão desse cara tá dando se ele avançar eu tô ferrado não avançar não filho de cristo aí valeu tamo junto oxi não entendi ele droppou gel porque você droppou esse gel filho de deus faz isso não irmão agora vou meter o ruxadão e tu pera aí droppou gel né grandadinha é o momento do avançar que tá grandada a mão fixe que vai para lá não vai volta rápido tenta subir capa não foi já na cara dele boa gelo rápido explicar pai valeu grudou na cabeça tamo junto é nóis seu mito valeu irmão rapaziada como você pode ver eu jogo bem mano mas solo não ajuda você evoluir entendeu é como fala pra vocês tem que jogar squad mano um solo vs squad ajuda também na evolução mas tipo não não é aquela mesma coisa e você tipo 3 horas squad vamos jogavam a squad para beleza joga até 6 horas aí todo mundo bota o celular para carregar 10 horas vou squad vamos jogavam meia-noite buscar vamos jogavam 3 horas da manhã esse caso vamos jogavam entendeu rapaz é tipo isso mano eu queria ter um time eu não sei é participar de campeonatos também eu nunca participei de campeonato nunca na minha vida não sei nem o que é isso porque eu não tenho oportunidade mano eu queria ter mais oportunidade de alguma coisa para para ver quem eu sou mesmo para ver como eu me saio entendeu porque eu quero evoluir todo mundo quer evoluir entendeu rapaziada e para isso você precisa de uma guilda boa mano precisa de uma guilda que te ajude te levante para cima que te motive mesmo você vacilando errando porque tipo você tem que aprender com os erros principalmente dá para você aprender nos erros dos outros para você não fazer o que ele fez isso isso também entendeu rapaziada por isso que eu quero jogar squad mano se a ver maria se o gato me chamar seria uma alegria imensa enorme então aí então vai que ele veja esse vídeo né já pensou rapaziada ele fez esse vídeo e manda uma mensagem para mim no instagram a ver maria eu acho que eu ia se cagar a noite toda eu acho que eu não ia nem dormir acho que eu não ia nem dormir você tá doido mas é isso aí rapaziada espero que não sei mano não sei só dá lá rapaz vai que vai que dê certo vai que deus ajude nós aí nós consegui entrar aí na loz grande é depende dele né não já depende de vocês não depende dele e de vocês também mas você só dá lá muito muito floda mesmo é hashtag games fabrício chama ele pá convida ele faz um teste com ele pá alguma coisa do tipo eu tenho certeza que ele vai ver e ele vai e não sei se ele vai ver esse vídeo se ele vê esse vídeo aí já é uma satisfação para mim né muito enorme que bando um cara que eu assisto me assistir é estranho mas é isso aí tamo junto é nós tamo junto tamo junto então fica aqui dela de vocês aí rapaziada se você já chegou mereço então faz isso por mim se você já chegou não merece então não sei só bora vamos pensar gameplay aqui como vocês viram que tem um cara ali em cima agora eu já vou avançando aqui eu subi capa não foi ai subir um capa só mas não dei a sequência que me dá raiva é isso mano que me dá raiva é isso eu tenho que aprender ainda dar essa sequência de capa o que eu vacilo demais é isso eu tenho que aprender muito a dar essa sequência de capa vamos se movimentando aqui porque eu sei que não só tem ele aqui tem um cara lá em cima também que tá miradão mas eu vou tentar pegar esse cara aqui primeiro tem que olhar sempre as costas que eu não posso morrer tem que dar boiado nesse vídeo aqui já pega aquela distância já avança e uma aquela granada não foi é muito alta ali para essa granada lá infelizmente não vai vão trocar o jogo aqui e não ficar parado porque mano o bugadão tá em alta né se eu tomar aquele bugadão aqui não tem como sair tem subir capa ai não consegui que merda é essa não consegui subir aquele capa insano mas tamo junto é nós tem cara lá em cima tem subir capa não foi tá encaixando no peito eu subi capa não foi tão muito rápido ai olha a mira foi na cabeça do cara mas não foi capa eu não entendi se movimenta vão tomar tiro se movimenta caraca mano o cara é bom bicho vocês viram isso eu não tava nem andando reto mano e o cara me deu um tirão de a w150 se eu tivesse contra o coletivo já tava morto nossa galera se viram isso mano nem muita gente tá evoluindo tô falando para você antes o mito da w era só o idizão hoje em dia o cero manja o chazam nesse bicapa não foi morrer tem subir capa não foi ou uma grana daqui vou pegar essa posição dele peraí uma logo aqui eu quero pegar essa posição bota ele para correr por avançar nele quando tem que ruxar nele porque o gás tá vindo pronto relar meu kit ele avançou para lá bota o gelo na mão e agora vai agora vai vai filho de deus bora avançamos aqui pega uma posição me deu dano de atrasar por causa da minha internet esse bicapa não conseguir pula para desfocar o tiro e matamos tamo junto valeu coroné sei lá como era o nome dele ali tamo junto é nóis seis que o zinho aqui rapaziada solo ranquear como vocês podem ver aí esses jogadores que eu tô matando não sei se é jogador fraco não sei aí fica creio de vocês também mas para a maioria dos jogadores só porque é eu que mato é jogador boot né mas tamo junto é nóis só vamos críticas faz parte do nosso trabalho faz parte de nossas vidas se você não souber lidar com crítica você vai ser sempre criticada falei nada com nada agora só bora tem cara lá em cima eu acho não sei é o gás moço corre filho de deus chega a ficar errou com a pacífica sempre trola nóis cinco cara vivo se eu matar com tem que matar pelo menos quatro aqui para ver se eu consigo fazer 10 que eu se eu fizer 10 que o aqui o vídeo vai ficar bonito já vou avançando aqui bota aquela pistola na mão bota pau na mão pau não vou falar panela porque pau fica muito feio já avançando aquela movimentação insana tem cara aqui trocando aqui em cima eu sou muito orçado vamos ver se tem cara lá embaixo primeiro né vão tomar costinha não tem tá de boas cara tá trocando aqui já avistei um tento subir capa ai ai minha cabeça tamo junto rapaz valeu seu mito tem mais um cara aqui eu acho não sei aonde que tava trocando acho que é lá não sei se movimenta cuida para tomar capa Fabrício já vira ali sai do aberto Fabrício agora opa não sei se ele sabe jogar e tentou subir o capa nele mim vagabundo não tentou o gás vai vir eu tenho que tirar ele dali então vou arrumar uma granada de um lado e uma granada do outro ele vai vir de bocão vem de bocão que toma capa vamos até nós valeu seu mito rapelão já troca aquele gelzinho no meio aqui né para pegar aquela posição eu tenho que buscar mais safe aqui para mim não tá uma posição muito boa ainda mas eu quero que aquele cara de uma moscada ali para aí bota a cabecinha aí tem fica tirando a dor de ar da mente para ver se ele bota a cabecinha aí tomou capa de 63 se eu matar ele eu consigo fazer 10 kill deixa eu ver se aquele cara vai ruxar nele não ruxou já droga um gel avança ganhou um like aí tamo junto seu mito muito obrigado gostei do like tem subir capa não foi ai não sobe capa morreu é minha aqui o valeu é o capeta olha o cara da los grande é o capeta mas ela não é fake é o capeta é muita gente mano que é fã do elgato você é doido é muita gente e mito e subir capa não foi ele vai ter que vir que não fechou para ele nem para mim rimei ele tem que vir todos tem subir capa não foi que ai burro tô tomando muito dano tem de subir capa tomando danos atrasado demais bota fogueira tem de subir capa nele agora não foi a mira engancha na cabeça não sobe capa olha engancha na cabeça agora avança troca aquele gel que ele carregou a arma agora tem de subir capa subiu capa movimentação rápida agora pode focar o tiro e mata é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like floda lá não se esquece se inscreve no canal aí também se é novo muito obrigado por ter assistido até aqui muito obrigado pelo apoio de todos os dias só tem a agradecer a deus primeiramente e seguramente a todos vocês a minha família que deus abençoe todos vocês tamo junto é nóis pegamos diamante aqui né vamos subir uma mestre logo tamo junto é nóis deus quisinha valeu rapaziada um beijo